Fala galera, meu nome é Rodrigo e você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Esse vídeo vai bater um papo sobre fonte de alimentação. A Deep Cool enviou sua nova fonte, a DA500, aqui para o canal. E essa fonte será a fonte que eu vou utilizar no PC Baltarzinho. Então a gente vai fazer um overview dessa fonte aqui, falar um pouco sobre fonte de alimentação, bater aquele papo, falar um pouco sobre o PC Baltarzinho também e sobre a Deep Cool. Então vamos lá para o vídeo, se você não é inscrito, inscreve no canal, dá o like e não esquece de ver os nossos patrocinadores nos links na descrição. Inclusive o link dessa fonte que custa R$225, vai estar lá para você comprar na terabyte. Então vamos lá. Placa de vídeo processador e hardware na terabyte, parceiro. Comprar lá, links na descrição. Que porra baratinho, maluco! Então vamos lá pessoal, eu acho que eu nunca trouxe um vídeo falando sobre fonte de alimentação aqui no canal, porque o Baltar é um cara muito canguinha e ele não gosta muito de gastar dinheiro naquilo que não dá desempenho. no computador, né? Por exemplo, o gabinete é uma coisa que o Baltar não liga. E fonte era uma coisa que o Baltar também não ligava. Pelo menos antes de ter e acompanhar alguns problemas de perto. Há muito tempo atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, o meu montou um computador. Eu recomendei para ele um computador. E ele comprou uma 9600 Pro, na época, que era uma placa da TI. Show de bola com Atom XP. Montou o computador todo certinho com a placa-mãe da Asus. E ele acabou economizando justamente na fonte de alimentação. Ele botou uma Dr. Hank lá, R$500, uma coisa assim. E eu falei, cara, essa fonte é bomba. Não bota isso aí no teu computador. Compre uma fonte melhorzinha. Naquela época vendia muito a Serventim. A Serventim tinha uma boa fama no mercado, né? Também algumas fontes da Zalman. E a Zalman acabou virando aí meio que uma segunda linha, terceira linha. Eu nem sei direito o que aconteceu com a Zalman. E ele comprou o computador. Botou a Dr. Hank. E depois de algum tempo, o computador dele passou a reiniciar. Reiniciar sempre reiniciar, mas depois passou a desligar. E ele estava lá jogando, o computador desligava. Estava lá jogando, o computador desligava. Até que um dia o computador desligou pela última vez. E tinha queimado a fonte. Tinha queimado o som on-board da placa dele. E também a placa de vídeo, que era uma 9600 Pro. Depois ele levou na loja. Pra trocar, o cara não tinha mais. Só tinha uma FX-5500. E acabou que ele ficou no prejuízo, né? Por conta de uma fonte bomba. Depois ele fez os testes lá. Ele viu que a fonte estava realmente queimada. E dali, a gente passou a dar uma atenção a mais pra fonte. Uma outra besteira que eu fiz, na época, foi não medir exatamente quanto eu precisava pra ter um FX overclockado com uma 7970, também overclockada, né? Um monte de cooler que eu tinha aqui no computador e tal. Um monte de coisa. Vários HDs. E, bom, eu não mensurei muito bem ali. Botei uma CiaSonic de 600. E quando eu tava passando o OCCT, né? Estuprando a fonte. Quer dizer, eu comprei a fonte. Já fui passar o OCCT pra destruir a fonte. E consegui. A fonte me estourou. A fonte deu um... Não ligou mais. Eu levei lá na loja. Falei, cara, a fonte estourou. Pô, mas é a CiaSonic, cara. Falei, brother. Não quero mais saber dessa porra. E a CiaSonic é uma das melhores marcas de fonte que existem no mercado. E depois eu comprei uma Inermax de 750 watts. Na época, um modelo que sumiu do mercado também. ZT alguma coisa. Mas que ficou comigo uns 5 anos. Era uma excelente fonte. Depois eu comprei uma fonte. Essa EVGA que eu uso hoje. Que apareceu um cara aí que não tinha nem... A cara dele era uma Thurman lá, né? Era um Otaku qualquer. Vendendo uma fonte de 850 watts da EVGA. Baratinho, porque ele tinha ganhado, né? Em algum lugar, uma fonte de 1000 watts, se eu não me engano, também da EVGA. E ele passou baratinho. Falei, pô, se for o golpe, não tem problema. Comprei a fonte do cara. Entregou direitinho. A fonte estava a zero bala. Mas a gente passou a investir mais em fonte. Porque a fonte, ela serve para garantir que os componentes do seu computador funcionem de forma correta, né? E que eles não sejam danificados. Como aconteceu no caso do meu primo. E no meu caso lá, a sorte que foi só a fonte da CiaSonic que queimou. Não queimou nenhum outro componente. Então, a Deepcool, ela vem com uma proposta de uma fonte de entrada, né? De 500 watts reais. Com a certificação 80 Plus. A gente vai falar disso. Também com outras duas novas certificações. De uma empresa chamada Cybernet. Que tem um relatório lá completo. De nove páginas. Com vários testes. Que eles fazem em várias fontes. Inclusive, essa fonte está lá. Então, ela recebeu a certificação ETA-S da Cybernet. Que também é Lambda-A. Que é de acordo com o ruído, né? Quando a fonte está em funcionamento. Então, são cerca de 23 dB ali. Em média, decibéis em média. É praticamente inaudível. Além da fonte ter três anos de garantia, cara. Essa fonte aqui. É a fonte que eu vou usar no PC Baltazinho. A Deepcool mandou. E a Deepcool abriu as portas ali para o canal. Falou assim. O que eu preciso precisar para o computador. Para o PC Baltazinho. A gente manda. Eu falei. Não, a Terabyte já tem lá. Basicamente. Basicamente tudo o que falta. Então, vou pegar o resto que falta lá. Eu ia pegar o gabinete também. Com a Deepcool. Mas acabei pegando com a Terabyte mesmo. E a fonte vai ser a fonte que eu vou usar lá. Eu vou fazer vários testes também para vocês. De estresse. Para estuprar a fonte lá. Para ver se ela realmente aguenta. Essa Cybernet. É mais ou menos um consórcio ali. Por conta da 80 Plus. Não tem mais tanta confiabilidade no mercado. Porque as fabricantes. Elas lançam o modelo de fonte. A fonte recebe a certificação 80 Plus. Depois eles vão lá e modificam. Os componentes internos da fonte. Estão trocando por alguns componentes. De qualidade mais baixa. E acaba ficando obsoleto. A certificação 80 Plus. Então. Essa Cybernet começou a fazer os seus próprios testes. Inclusive tem a participação do pessoal da Teclab. Que tem lá. A única empresa no planeta. Que tem o Omega Head. Que é aquele cara que bota as paradas. Aqueles cabos na fonte lá. E fica sugando a fonte para testar. A eficiência dela em carga máxima. Então. Diante disso tudo. Dessas novas certificações. Com aprovação. Com o aval. Da galera. Por exemplo. Como a da Teclab. Você tem a garantia ali. Que você está comprando um produto. De boa procedência. Ou seja. É um produto que está aprovado pelos caras lá. E tem todos os testes. Lá. Nove páginas. Tudo bonitinho. Mostrando todos os detalhes. Da fonte. No site. Da Cybernet. Eu vou deixar o link. Na descrição. A gente vai dar uma olhada. Aqui nessa fonte. Ela suporta Crossfire. SLE. É uma fonte simples. Para um computador mais básico. Ela vem com cabo. De alimentação. Mas é um padrão. Não é um padrão Lula. Ainda. Infelizmente. Ela é uma fonte. Relativamente pesada. Mas. Ela não é modular. Nem semi modular. Os cabos. São aqueles cabos. Comuns. Só esse daqui. Que tem essa malha. SLE. O cabo. Para você ligar. A alimentação mesmo. Da placa mãe. O ATX. E ela tem um cabo. PCI Express. Com dois conectores. De oito pinos. Para você ligar. Praticamente qualquer placa de vídeo. Que você tem no mercado. Eu acho que com 500 watts. Você liga. Tranquilamente. Um computador mais simples. Hoje. Por exemplo. Um processador. Pô. O overclockado. Que é muita coisa. Sei lá. Um Ryzen. É 4 GHz. Um Ryzen 7. Ele puxa cerca de 150 watts. Mais uma placa de vídeo. Que deve puxar no máximo. Uns 200 watts. Você tem ali ainda. Uma folga. Para botar uns HDs. Mas é uma fonte de entrada. É uma fonte de entrada. Eu vou utilizar essa fonte. No PCB. E provavelmente. Vou utilizar por muito tempo. Ela vai ficar lá. Até. Sei lá. Até ficar. Enquanto durar. Ela vai ficar. E eu vou utilizar o PCB Altazinho. Com Ryzen 2700. Porque é o que eu tenho aqui. Só que eu vou sempre ali. Fazer os testes. Com menos núcleos. Com os núcleos desligados. E também com uma 1660. Vai dar perfeitamente. Com certeza. Vai funcionar perfeitamente. Eu vou trazer testes de eficiência. Teste de estabilidade. E a fonte também. Vai estar sendo testada. Então eu acho interessantíssimo. A Deepicul trazer esse modelo para o mercado. Uma fonte que custa 225 reais. Que você sabe a procedência. Que tem ali o aval. Do pessoal. Da Teclab. Tem lá um relatório completo. No site da Saia. Mas tem novas certificações. Além da 80 Plus. Então. Pelo preço. Pelo preço. Isso me parece justíssimo. Existem outras fontes. No mercado. Com o mesmo preço. Mas a gente nunca sabe ao certo. Da procedência. A gente tem que ficar esperando ali. Alguém fazer um review. Mais técnico. Mostrar os componentes internos. Abrir a fonte. E nem sempre a gente consegue. Esse tipo de informação. Na internet. Se eu não me engano. O Pepperile também recebeu essa fonte. O Robson Lockhammer. Também recebeu essa fonte. Eles devem trazer testes também. Eu recomendo que vocês acompanhem lá. E vamos ver. O que. A gente vai achar dessa fonte aqui. Quando fizer os testes. O Picu mandou para mim. Uma mochila de brinde. Cara. Essa mochila aqui. Uma mochila de notebook. Né. E. Eu não sei se eles vendem isso. Mas seria muito interessante. Que eles vendessem. Porque. Pô. Tem uma qualidade excelente. Uma parada. E. Provavelmente seria muito mais barato. Que aquelas que você encontra. Lá no site da Dell. Por exemplo. Que custam o olho da cara. E se tu andar com ela no centro do Rio. Com certeza. Nego vai te roubar. Então pessoal. É nóis. Tamo junto. Essa aqui foi a Deepcool. DA500. Fonte de 500 watts real. De entrada. Para você montar o seu computador ali. De médio porte. Tranquilamente. Com o aval lá do pessoal da Teclab. Novas certificações. Fonte que eu vou usar aqui no PC. Baltarzinho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Lembrando que a fonte está 225 reais. Na terabyte. Corre lá se você for comprar. Fui. E aí. E aí.